Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso jardim. Nada como um banho gelado depois de um dia super quente, né? Aqui na minha cidade pode estar o maior calor, chega o finalzinho da tarde sempre tem um ventinho e é muito fresquinho. Então, debaixo das árvores, assim, é muito agradável. Só que hoje aqui faltou a água, então eu tomei um banho assim com uns pinguinhos, mas consegui. E por que eu estou falando no banho? Porque vocês vão ver aí o estado que eu estava. Eu gravei vários vídeos logo depois que a gente esteve na Floricultura Úrsula, lá em Nova Petrópolis, mostrando as mudanças que a gente ia fazer, porque jardim é uma coisa assim que está sempre mudando, né? Sejam as mudanças naturais das estações do ano ou da gente mesmo mudando de uma coisa de um lugar para o outro, né? E isso eu tenho feito bastante aqui, porque quando a gente compra as mudas, normalmente eu, pelo menos, não tenho muita noção do tamanho que vai dar a planta. Por exemplo, essa piscela de Adão aqui, se for comprar uma mudinha, vem num vazio, mas olha como é que está isso. E se não tivesse mais espaço para cima, ela ia também. O Pacová que está ali, peraí. Deixa eu mostrar o Pacová. Essa lindeza aí, se tu compra uma muda, em torno de 140 reais um mamudinho, eu acho. Mas fica gigante, ele era enorme. Achei até que eu ia perder ele depois que jogaram terra da piscina em cima dele. Mas ele está ali, bem lindo, bem pleno. Então, a gente vai fazendo essas mudanças e tem muita coisa nossa aqui que está em vaso. E agora que a gente está organizando um pouco os fundos aqui, comecei a colocar no chão. Algumas coisas o Everton fez as mudanças, outras eu estou fazendo. Mas eu gosto de fazer quando ele está de plantão, que aí eu faço, quando ele chega eu já fiz. Não fica me incomodando. Mas ele tem a mania de, às vezes, eu fazer uma mudança e ele ir lá e mudar ele não. Sabe? Coisas de marido. Por exemplo, umas florzinhas vermelhinhas que tem ali, eu tinha plantado dentro do canteiro e ele foi lá e tirou e botou em outro lugar. Ok. As nossas brigas são esses os meus tipos. São esses os motivos que às vezes a gente brigar. Brigar, enfim. Mas, hoje eu tirei umas coisas que estavam no vaso, que estavam me incomodando, essas plantas, esse calorão, pedindo socorro para sair. E eu aproveitei. Então, vocês vão ver que são vídeos que eu gravei em vários momentos. Olha a janela lá. Em vários momentos, então, vocês vão acompanhando aí. E enquanto vocês olham essas mudanças que eu fiz, eu vou aproveitar para molhar essas plantinhas aqui, que eu acho que é uma terapia molhar a planta, né? E agora que está com água um pouquinho fraca, vai ser mais terapêutico ainda, né? Porque vai exercitar a paciência. Nós ficamos, então, quatro dias fora. E eu vou mostrar a evolução da hortinha, ó. As alfaces até que não cresceram muito. As ascovam, encheram. Olha o alho nerá. O alho nerá está lindo. É uma delícia. Mas olha as chicórias. Ficaram enormes. Vão florir, ó. Vão da semente logo, logo. Provavelmente a gente vai tirar algumas delas daqui para plantar umas mudinhas novas. Esse almeirão roxo também. Olha que coisa mais linda que está. Está vindo uma mudinha ali do lado que a gente precisa transplantar. Eterraba. Essas florzinhas voltaram a abrir. Hoje, às 11 horas, estava tudo aberto. Estavam lindas. Essas aqui também. Aqui a gente arrancou o pé de jabuticaba, porque ele secou, né? Quando a gente transferiu ele para cá. Ali eu plantei um alecrim. Uma graminha que eu plantei com semente, que está começando a vir. Agora eu vou ter que vir molhar. Essa aqui também ficou a florida. Olha que coisa linda essas folhas. O maracujá doce também deu uma desenvolvida. Mas olha só o que ele fez aqui. Ele meio que se amarrou. Deixa eu tentar tirar aqui. Senão ele não vai crescer. Que coisa, Tietchan. Vou cortar aqui. Para ele. Ai, eu quebrei aqui. O que eu vou fazer com uma mão só também não dá, né? Está a alface permanente. Aqui está o Pacová. Bem lindão. Eu plantei umas mudinhas aqui embaixo. Elas estavam bem mochinhas quando eu cheguei. Mas já voltaram a vida. Ó, a hortinha vai precisar de uma boa limpa para a gente poder plantar as mudinhas que compramos lá em Nova Petrópolis. Eu também coloquei algumas aqui embaixo, ó. Mais umas beijinhas aqui. Essa aqui é muito linda. Está começando a da florzinha. Olha só a delicadeza. Dá um cachinho de flor, assim. Muito lindinha. Aqui tem algumas suculentas do Everton. Esse é o Frederick. Fredinho. Ó. Uma mais lindinha que a outra. Sabe o abacaxi? Tem que botar uma água. Ah, e aqui nos fundos. Deixa eu mostrar a bananeira. Aqui eu trouxe todas as calanchoias que estavam lá naquele lá. Para cá. E alguns já estão floridos. Olha esse que bonitinho. Aqui a banana. Esse era o cacho que não estava dando para ver. Olha que coisa linda. E desse lado aqui tem outro maior. E olha que legal. Eu não sei o nome dessa banana, mas... Essa bananeira ela não dá muito alta, ó. Bem bacana. E dá esses bananão. Vocês vão ver quando tiver madura, que eu vou mostrar. Aí vai vindo as mudas, ó. Quando... Esse aqui, quando a gente colher o cacho, ele vai sair fora. E esse também. Sai fora. Daí vem esses outros. É sempre se renovando. É bem provável que o próximo da fruta seja esse, ó. Aqui o Everton está fazendo os canteiros para ocupar as pedras. Aqui tem esse arranjinho. Aqui tem essa florzinha que é nova, que o Everton plantou. E essa aqui, que é flor de mel, que tem um cheirinho de mel. Aqui a hortinha não está vingando muito, porque pega muita sombra. Então, pode ver que os alfaces estão altos. Então, só quando a gente cortar mesmo os galhos dessa mangueira aqui. E daí, tira um pouco da sombra ali. Também os chás não estão vingando muito, ó. E aqui eu quero mostrar a florzinha que eu ganhei do meu vô. Né? Que é a... Tchau! É a flor de cera. Né? Aqui está começando a vir um cachinho de flor. Aqui tem a florzinha quase abrindo. E aqui tem uma que já está aberta. Olha que coisa mais linda, que delicadeza. Ela parece um veludinho. Essa parte aqui, ó. É bem delicadinho. É muito linda e é lembrança do meu vovô. Então, ainda tem bastante baguncinha, né? Mas aos pouquinhos a gente está fazendo, ó. Tem que nivelar. Botar um cimentinho. Então, aquela parte lá já está ok. Aí você está limpando a piscina, que está começando a esquentar. E como a gente usa água do poço para repor, vem com muito metal e coisa. Aí tem que fazer um trabalho na água aqui, com outros produtos. Então, a gente botou o decantador, poeirinha e as algas vão baixar. Esse é o outro alho poró que eu plantei. Até fiz o videozinho dele. Não sei se vai sair antes ou depois desse aqui. Essas cebolinhas, você tem que arrancá-las. Já estão boas, ó. E esse aqui está em floração. E olha a diferença do alho nirá no vaso para aquele que eu coloquei no chão. Esse que está no chão, ó, está bem mais viçoso, mais comprido. Se espalhou mais do que o que está no vaso. E aqui, como eu falei, a gente vai ter que fazer uma limpa. A gente comprou muita coisa nova de plantinhas. A gente tem bastante espalhado pelo pátio também, são orquídeas. Essa daqui dá uma flor bem verdinha, bem bonitinha. Tem essa aqui que eu acho bem lindinha também. Essa outra aqui dá uma flor branca, se eu achar a foto eu coloco. E normalmente dá várias, assim. Então, e tem outras, né? As mais comuns, as diferentes. São essas aí. Agora eu vou molhar um pouquinho. E falaram que ia bem chuva, mas eu não sei não. Está levando muita fé. Essa parte aqui é bem seca do terreno. Então, tem que caprichar, principalmente na minha graminha aqui, que está nascendo. Essa daqui eu comprei dois pacotinhos de grama. Mexi na terra aqui, né? De qualquer jeito. Larguei um adubo por cima e larguei as sementes, né? Aliás, larguei as sementes e depois eu adubo. E fui molhando. E olha, está vindo. Daqui a pouco está tudo espalhadinho. Mas deu certo. Olha como está seco aqui também. Só para mostrar o pezinho de romã. Está plantado no vaso. Já está com frutinhas, né? Sim, gente. Eu sou uma vegetariana que compra salsicha para alimentar os meus gatos também. Mas, principalmente, essa turminha que aparece aqui. Tem duas grávidas. Uma no cio e uma amamentando. Que eu não sei de onde é que vem. E vem para cá. Famintas. A Missy, que é essa aqui, eu quero castrar para ficar com ela. Mas, as outras, eu precisaria de ajuda. Porque são três gatos. Quatro com a Missy. Tem mais um gatinho. Querem... Se alguém souber algum lugar que faça castração de baixo custo. Ou quiser me ajudar. Tem essa gato. Olha o desespero desse bebê. Essa aqui está grávida, ó. Tadinha. E Missy. Ela está te passando a perna. Essa é a Chloe. A Missy. E tem a Charlotte, que não está por aqui. Mas, a Charlotte é a que mais vem. Também está grávida. E tem uma cinza que está amamentando. A gente percebe pelos peitinhos. Mas, eu não achei ainda onde andam os filhotinhos dela. Imagina se os meus espomeados não iam querer também. Toma aqui. E essas duas pocaria também. Tudo que é de salsicha. Não quero mais nada, né? Toma aqui. Eita. Aí, ó. Calma, Big. O Everton começou a fazer uma limpa aqui, ó. Eu vou mostrar as lagartas que ele achou. Olha o tamanho dos bichos que estavam no meio da horta. Essa pretona aqui. E essa outra. Deus do livre de se queimar com um bicho desse. Meu Deus. Deve estar cheio na árvore ali. Ela deve ter caído da árvore. Olha só, ela se infla toda. Ela parece um funcho. Que bonito. Mas é muito perigosa. Olha que lindas. Todas abertas. Tem essa aqui que é mais crispinha. E essas outras rajadinhas. Tá plantando aí, homem. O que tá plantando aí? Mais indipitário. Esse da senhora. No vaso ela deu plantinha e vai dar também. E olha... Voou. E olha esta lagarta aqui. Que parece um toquinho de madeira. Deixa eu ver. Bem diferente. Pézinho só na frente e atrás. Achei ela assim, ó. Parecia um toquinho. A orquídea, ó. Já com... Pendãozinho pra abrir. Ó. Uma florzinha branquinha. Aqui tem mais vindo. E olha a quantidade de pulgões que tem na couve aqui. As joaninhas estão aqui pela laranjeira. Porque aqui também tem. E eu vou levar umas lá pra couve. Pra ver se elas... Comem... Aqueles... Olha que amor. As... Ladybugs ajudam. Comer esses bichinhos. Acho que eu estou atrapalhando ela. Aqui na laranjeira também está cheio desses bichinhos. A gente vê bastante joaninha por aqui. Mas é por tudo, ó. E vai comendo todas as folhas. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui na função do jardim. Aí vocês somem assim. Sedentarismo. Trabalho pesado. Mais um dia super quente. É isso aqui. E olha as minhas mãos. Podres. Mas eu fiz muita coisa aqui. Mudei. Tirei muita coisa de vaso. E eu aproveitei que o Everton está de plantão hoje. Porque são coisas que eu pedi pra ele fazer. E ele não fez. E provavelmente agora que eu fiz ele vai mudar de lugar. Isso é normal. Mas eu vou mostrar aqui. Algumas coisas que eu tirei dos vasos. Pra colocar no chão. Algumas plantas que a gente comprou lá na... Floricultura Úrsula. Mostrar aqui onde ele plantou. E aos pouquinhos eu vou mostrando a evolução desse jardim. Tá? Cada dia é mais bonitinho. Mas é muito trabalho. Vamos lá ver? Nesse canto aqui. Eu coloquei a... Meu Deus. Esqueci. A Romã. Que estava num vaso. Pedindo socorro. Me tirem desse vaso. E aproveitei. Coloquei umas mudas de gerânio. Então tem três tons aqui. Quatro tons. Essa bem rosa. Essa mais clarinha. Essa vermelha. E essa rajadinha. Também estavam no vaso. Eu aproveitei umas pedras que tinha aqui e coloquei. Eu... Olha quanta coisa eu tirei de vaso, né? Essa aqui estava crescendo por baixo deste vaso aqui, ó. Olha só. Então eu vou transplantar ela pra um vasinho. Com uma terrinha mais fofa. Eu consegui quebrar uma pá. Que eu não sei se é do Everton, se é do meu sogro. Aqui, ó. Estou colocando essas pedras que a gente tem espalhada pelo pátio aí. Pra fazer tipo uns canteiros. E aí depois, com o tempo, o Everton vai nivelando elas e fazendo bonitinho como ele estava fazendo lá. Mas eu quero me livrar dessas pedras no meio do caminho. Então eu estou arrumando. Porque o próximo passo vai ser colocar a grama aqui. Eu desisti da era ali, porque a gente acaba passando em cima. Mas colocar a grama em todo esse espaço aqui. Pedrinho, ó. Aqui eu trouxe uns cravinhos que eu tinha pelo jardim. Coloquei essa suculenta também. Ah, velho. Que tonina que apareceu também. A laranjeira está vindo já com as laranjinhas. Aqui, ó. As orquídeas abertas. Olha como elas são lindas e delicadas. E as folhinhas delas já são fininhas. Assim, ó. Então aqui eu coloquei um pouco dessa colorida. Acho que eu já tinha falado anteriormente. Aqui está um monte de muda que a gente ainda tem que colocar em algum lugar. O Everton plantou o manjericão italiano aqui. Um deles, né? E vou mostrar o outro. O outro não está tão bonito. As margaridas estão começando. Avinho os botões. Vai estar lindo daqui a pouco. Eu tirei aquelas vermelhas que eu botei ali. Eu pintei aqui em volta da piscina. A piscina está sendo... Está com decantador agora para baixar as algas, né? Pintei o muro. E aqui a hortinha está bem feinha, ó. Mas tem a rúcula, que já está com sementinha. Olha só. Beterraba. O alface está vindo meio tímido. Essas florzinhas aqui eu vou ter que mudar também. As coves o Everton cortou. Porque deu uma infestação de pulgão aqui. Muito, 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 muito. E a chicória está vindo a florzinha, ó. Eu nunca vi a florzinha da chicória. Ela sai dos brotinhos, ó. Estou deixando para fazer semente. Mas olha só. Que amor. Não sei se consigo mostrar aqui. Vai abrir aqui a florzinha. Está bem seco. Depois eu vou dar uma molhada. Eu tirei todas aquelas vermelhinhas que estavam entre essas aqui. Porque essas aqui elas estão se espalhando e fechando bem. Deixa eu ver o que mais que eu fiz de diferente. Ah, eu plantei um maracujá ali. Outro maracujá. Esse é o azedo de suco, né? Essa, aquela ali e aquela lá vão sair daqui também. Vou botar elas num lugar com mais sombra. Porque elas estão sofrendo muito aqui no sol. Plantei outro maracujá que estava num vasinho quase seco. Botei o vasinho inteiro aqui. Aqui na hortinha, ó. O Everton fez umas mudas de pitaya para crescer aqui na goiabeira. Manjericão comum. Olha como está os... Ele mudou de lugar, minhas beterraba. Coitadas, estão morrendo. Aqui tem tudo isso ainda para colocar no lugar. E aqui está bem feio os meus chás. Porque está pegando muita sombra por conta da manga, né? Essa manga a gente vai ter que cortar. Porque ela corre o risco de cair na vizinha ali. Deus livre. Então a gente vai se livrar dela. Nunca deu manga também. Então a gente trouxe aquelas... Ainda tem mais aquelas pedras ali, ó. Ali tem a de boia. Então eu trouxe essas mudinhas. O Everton transplantou uma bananeira para cá. Aqui ele colocou umas helicônias. Mas está bem seco, ó. Tenho que já vir molhar elas. Aqui está minha flor de cera. Mas, ó, daqui a uns dias vai estar tudo gramadinho aqui. Vai ficar muito bonito. E o gatinho não tem pote com água para ele. Ele toma água da piscina. Coitadinho. Plantei uma de boia aqui para ver se ela sobe aqui nesse pilar que está aqui. Isso aqui estava dentro de um vaso, que eu acho que é a pimentinha rosa. Eu já botei para cá. Eu trouxe o pé de araçá para cá, que estava num vaso também. Coitadinho, sofrendo muito com o calor. Porque seca muito rápido, né? Então eu trouxe ele para cá. Lá eu tenho um guaibe, que é uma flor lindíssima. Uma folhagem que estava se perdendo. O Everton plantou aqui e está vindo de volta. Ui! Aqui eu botei uma espada de São Jorge. Que estava num vasinho. Estou tirando dos vasos, né? Essa daqui também eu coloquei. É uma mudinha que a gente já fez. Isso aqui é uma pitangueira que estava dentro de vaso. Eu larguei aqui. E olha essa aqui, coitada. Estava dentro do vaso. Olha, está até com a corrente aqui. Mas olha como fica. Daí aqui nasceu a Samambaia aqui embaixo. Então agora eu vou colocá-la direto na terra. Porque ela se espalha bem. Ela é rajadinha. Assim vai ficar bem bonita. Vou botar aqui nesse cantinho perto das bananeiras. E o Fredinho quer me ajudar. Nem todas as mudinhas reagem bem às mudanças, né? Ela lá, olha como está sofrendo. Eu ia sair aqui, coitada. Ela estava super bonita. Mas eu sei. Agora, não sei. Outra coisa. A terra aqui no pátio, ela é bem boa. Ela é uma terra preta, assim. Só que quando a gente fez a piscina... Nossa, estou ofegante. Eu estava capinando. Pela profundidade, veio junto uma argila. Nossa, a gente passou um trabalhão. O Everton, principalmente, né? Que espalhou aquilo lá. Ninguém queria fazer o serviço. E aí... Essa argila ficou por cima. Então dá pra ver direitinho, assim. Ela está até... Pra que lá. Então quando a gente vai cavar... Fica bem difícil. Porque secou essa argila. Então a gente tem comprado terra preta. Pra colocar. Estou tentando fazer o buraco aqui. Pra essa planta. Mas, nossa. Estou passando um trabalhão aqui. Deu? Hoje eu peristei a brisa. A Mithy está ali. A neném. Chega esse horário. Elas vêm pra comer. Né, meu amor? Olha o meu nariz rosa. Olha o meu nariz rosa. Que coisa mais linda. Ai, meu docinho. Vamos comer? Ó. Aqui é um orégano. Diferente. Grande. Diz assim que o Everton trouxe lá da... Floricultura. Úrsula. Orégano. Dictamins. E o tomilho limão. E olha como está esse manjericão. Muito feio. Coitado. A gente está pegando a brisa daqueles ali. Que estão muito feios também. Acho que por hoje era isso. Eu vou lá tomar meu banho. E depois vou dar um banho nessas plantas aqui. Comida pros meus bicharedos. Estão tudo no forno nessas crianças. Olha a bagunceira que eu tenho. Minha mãe. Dá um oi aqui. Dá um oi. Quem que é... Ui! Quem que é minha princesa? Quem que é minha princesa? Oh! Tudo é, meu amor. Toda querida da mãe. Vamos lá, vem. E olha o alho maravilhoso ali. Olha o alho maravilhoso. É maravilhoso. Ah, esse aqui é o alho mirá, ó. Igual o que eu tenho ali na horta. Só que ele é da varia gata. Fred, sai daí, Fred. Não é pra comer na planta. Você também não. Senão eu vou... Eu vou xingar. Ui! Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado das mudanças. E que continuem aqui, acompanhando as evoluções desse jardim. Que aos pouquinhos vai ficando bem bonitinho. Um beijo e até os próximos vídeos aqui em casa. E antes de dar o meu tchau. Lembrando que tem uma playlist aqui no canal. Só com receitas maravilhosas de Natal. Agora sim. Tchau! Tchau!